Porque eles viram o milagre da primeira E está acontecendo o mesmo contexto E mesmo assim eles estão incrédulo Isso significa que eu posso estar junto, mas não posso acreditar Isso significa que eu posso levar título de membro da igreja Mas não posso dar crédito Isso significa que eu posso dizer, hashtag tamo junto Mas não posso abraçar a causa Mas eu vim aqui de despertar Ei, se posicione Para que o nome do Senhor seja glorificado E você também seja um agenciador de multiplicação Para a glória de Deus Vocês estão junto Mas vocês não estão na visão que eu já liberei sobre esse povo Ninguém vai sair com fome Todos irão se alimentar e para a glória de Deus Eu não vou deixar ninguém com fome para casa Porque já estão comigo há três dias Jesus está dizendo assim Eles estão com fome, mas estão vencendo a fome para ouvir a palavra Eles estão na prova, mas estão vencendo a prova Para estar aqui comigo ouvindo a minha palavra Jesus só vai honrar quem está com ele E vence a crise para estar aos pés dele Quer ser honrado por Jesus no deserto? Pare de fazer campanha só quando está no aperto Aleluia Quer ser honrado por Jesus em pleno deserto? Para de buscar o irmão de oração O revelador, o curandeiro Só quando o negócio aperta Ei, se Deus revelar aqui ou não Deus já te está dando a melhor revelação, rapaz Deus já está gritando no teu ouvido Tu não vai sair daqui vazio Eu vou te abençoar nesse deserto Isso é suficiente Oh glória Eu quero profetizar Oh aleluia É só quem está com ele Todos os dias vai receber essa profecia Oh glória A mesma unção de multiplicação Que Jesus liberou nesse deserto Como profeta Eu libero sobre a tua vida agora Eu libero sobre a tua casa agora Eu libero sobre o teu casamento agora Eu libero sobre a tua empresa agora Eu libero sobre os teus negócios agora E que o nome de Jesus seja glorificado Sobre a tua vida Pai glória de Deus Recebe, adora, rapaz Por alguns segundos, adeus Oh glória a Deus Quem é discípulo faz pela causa Não por sua causa Oh glória a Deus Eu vou repetir isso aqui Quem é de Deus faz pelo reino E não pela sua própria concupiscência Deus aqui está esse povo Que está com as mãos na cabeça acreditando Que irá mudar essa história Não será mais aquele que só vê Mas será aquele que participa Que coloca a mão Que traz resultado Que faz acontecer A obra vira realidade E vai ter cesto cheio De pão e peixe Quem recebe adora Quem recebe adora E vai mudar essa história Éム Digga Não sou de